Digo, pode deixar. De quem é esse batom? Seu crápula, seu filho da mãe. Peraí, o quê? Peraí, o quê? Que batom é esse? Quem é essa? A mulher. Você vai falar, olha o quê? Eu tô olhando. Você quer que eu faça mais o quê além de olhar? Eu não estou entendendo. Você vai ter a cara de pau de dizer que não tô entendendo. Não é nada disso. Não foi nada pra você ainda nem por cima. Você ficou com uma mulher que não significa nada pra você. É claro que eu tô enganada por você. Eu sempre fui enganada por você. Minha mãe me avisou. Você nunca me amou. Você nunca me amou. Tantas vezes eu pedi. O que custa? Você me dá um pouco de carinho, de amor. Peraí, peraí. Escuta que acabou. Chega. Você não vai falar nada. Acabou nossa relação. Você devolve agora a chave da minha casa. Mas que chave? Eu não te conheço. Não mesmo. Ai, gente... Ai, desculpa. Que vergonha. Gente, de onde que eu conheço ele então? Que loucura. Não é nada de você. Quero que eu acusara. No! É isso aí que ela faz мне. Ah sabe.